A Beatriz Fernandes mostra agora como você pode compor um ambiente com requinte e exclusividade. A decoração é responsável por transmitir sensações a quem está no ambiente. É capaz de proporcionar conforto físico e psíquico. Cada cor, cada objeto posicionado pode potencializar sentimentos e atribuir valores. A Detalhes Objetos é uma loja de objetos de decoração que tem como objetivo fundamental dar vida a qualquer que seja o espaço. Houve um tempo em que a produção era em larga escala, então isso mudou um pouco. Então a gente saiu muito do vidro, daquela coisa mais fria e foi para a área da cerâmica. E você sabe que cerâmica tem uma pegada mais intimista, mais individual, de mais amor, de acolhimento. Além do amor por decoração, a proprietária da loja, Mônica Gusmão, explica que teve outro fator diferencial, sua formação em design de interiores. Por isso, os clientes da Detalhes Objetos têm a liberdade de chegar na loja sem inspiração e descobrir com a ajuda de profissionais as peças ideais para os mais diversos espaços. Você leve as peças até sua casa, organize todo o espaço e esse serviço também que a gente faz é sem custo nenhum para o cliente. E ele fica muito à vontade, porque ele não tem compromisso de ficar com as peças, em absoluto. Ele pode trocar as peças se não tiver do agrado, se não for a identidade dele e também se não for exatamente o preço que ele gostaria de gastar. Então isso é um serviço que tem funcionado bastante e a gente vê uma grande aceitação. A loja é uma veterana na área. Com 23 anos de existência, teve seu crescimento e desenvolvimento gradativo. Hoje mantém seu espaço localizado na rua Benedito Teófilo Ottoni, 382, no bairro 13 de Julho, em Aracaju. Olha, a gente passou por várias crises, né? A gente não pode negar que em 23 anos de mercado, em alguns momentos foi bem difícil. Mas a gente luta, né? E a gente se adapta também às mudanças. A dica que Mônica deixa é sobre aquelas peças mais antigas, que acabam indo para o lixo e tem seu valor histórico desperdiçado. Tem peças que você traz ao longo da vida, que são peças familiares, peças de família, que elas dão uma identidade para você e um diferencial para a tua casa. É justamente essas peças que vão diferenciar e vão deixar a tua casa com a tua cara, com a história da tua família. Então, meu conselho é que você não desapegue dessas peças, que pelo contrário, você as valorize com novas peças e com destaque na sua casa.